Eu te contei essa história Não sei Eu vou compartilhar a sala Manda bala, só tá entre nós Só tá nós dois aqui É verdade, tá só entre nós Lembro que foi uma das primeiras vezes Acho que foi de Carnailha Ah, você sabe como é que é, né? Era corote em cima de corote E uns bagulho muito louco em cima, né? Ah, eu acordei, mano Lá na rap, lá Eu esqueci o nome da rap que a gente ficava Não, não, não Ficava com a bateria Aí, meu Tava muito, muito doido A gente acordou, tipo, sei lá, 9 da manhã Ela já tava louca, assim E eu também, porque, né? Aí, né, fui dar a minha cagadinha matinal Porque toda manhã Eu dou a minha cagadinha, né? Meu, tava muito verde, mano, tava muito verde E eu olhei praquilo e falei Mano, o que que tá acontecendo, mano? E eu fiquei muito desesperado Não, tô louca Se eu não tenho noção do desespero Eu saí chorando do banheiro Aí, uma amiga minha Não vou falar o nome Mas, mas uma amiga minha Ela tava, assim Tipo, derretida já Também tava muito bebona Aí, me perguntou Fides, o que tá acontecendo? Se eu tô chorando Daí, eu comecei Amiga Eu caguei em verde Eu acho que o meu fígado Tá dissolvendo Eu comecei desesperado A entrar nessa noia E ela, amigo de céu Mas eu fui no hospital Ao invés de me ajudar Ela, não, amigo de céu Você já deu o descarga? Deixa eu ver essa bosta Eu falei Amiga, já deu descarga, né? A gente ficou nessa polêmica Um tempão, assim Chorando Eu chorava de solo Sabe desesperado Aí, as meninas falaram Meu Você vai ver o corote Mundo de cor mesmo Tá tudo bem Eu falei Ah, meu fígado Não sei o que Enfim, resumo da história Eles levaram uma pota Pra me acalmar Pra eu entender Que era realmente corote Tipo Uns dois dias Eu fiquei desesperada Uns dois dias Eu achei a pronta Meu fígado Verde, assim Foi embora Mas o fígado Deve ter ficado também Porque, pelo amor de Deus Isso daí dissolve Até cadáver Oh Eu contei uma experiência Além acadêmica também Influz Tchau 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 Tchau